E nossa ódio é a cidade de São Paulo frente a todos os acontecimentos que vêm acontecendo por aqui. Muitas manifestações, muitas... muito... profundas, outras nem tanto, umas conservadoras, outras realmente revolucionárias. Então a gente vem aqui fazer esse show que já existia, mas agora em função da nossa manifestação. Em relação a tudo isso, a gente vai cantar um pouco dessa cidade para vocês. Espero que vocês gostem e muito obrigada pela presença desde já. A gente vai participar de um estado desta nação, que seria a liberdade demais. Hoje a cidade que nós cresce neste mundo, é cidade que nos arranha céus. Mãe, eu sinto um torrão e industrial do trabalho. Ei, vai! Fiz da São Paulo, meu Brasil! 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 O trabalho sempre foi seu tema. Ser o orneiro povo, ser trabalhador. Mostrou em suas obras, sua força, o seu valor. A obra que fazia o olhar. Foi o 9 de julho, o 184, o Bosta e Silva. E que a poeira, a barriga em mim. Corrida, São Turmense, fiz da Lombia, as estradas de abogadas. Fiz da São Paulo, meu Brasil! 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 O seu santo é hoje consciente. Entra da França municipal. Nossa senhora é do朵, meu Brasil! Entra da França municipal. Entra do tap de som. Fiz da São Paulo, meu Brasil! O seu santo é eclista! Fiz da São Paulo, meu Brasil! Fiz da São Paulo, meu Brasil! Fiz da São Paulo, meu Brasil! Vista São Paulo, meu Brasil Vista São Paulo, meu Brasil